Por esse lado, o cara, se você for conversar com um comunistaço aí, o cara próxima pra caralho, por exemplo, ele vai citar pra vocês autores muito fodas também. Pois é. E aí? É, a verdade não vem de autores fodas. A verdade vem da lógica ou de prova material primária. Como eu já falei aqui, essas são as únicas fontes da verdade. Como em... Vamos lá, tu falou que uma família com oito pessoas, oito componentes, aí, sei lá, o pai, a mãe, quatro filhos, vai, não precisa de governo. Se você tiver uma família sólida e numerosa, você vai passar fome? Você me perguntou quem vai dar a vacina. Se você tiver uma família sólida e numerosa, sua família vai dar a vacina a você. Ou vai lhe dar a oportunidade de você poder comprar a vacina, não é isso? Se você não tiver uma família sólida e numerosa, você vai precisar de Estado. É por isso que o Estado precisa destruir a... Você concorda que o Estado quer que o filho do cidadão, do eleitor, seja pobre, burro e dependente? Você concordou com isso? A família numerosa torna ele mais dependente ou menos dependente do Estado? A família numerosa? Ele tem muitas pessoas pra buscar, inclusive legalmente responsabilizar. Você tem obrigação alimentar com seus parentes, inclusive irmão, não é isso? Você não tem obrigação de cuidar do seu irmão, legal? Agora, se você não tem irmão nenhum, você tá na mão do Estado, não é isso? Por quê? Porque é o único provedor e produtor que você vai ter. Porra, mas aí tu tá levando em consideração que eu sou um inútil. As pessoas todas têm momentos de fraqueza e necessidade, não tem? Mas eu não posso... Um dia você vai ser velho, você não pode sair daqui e ser atropelado. Todo mundo tem que pensar que você não vai ser útil o tempo inteiro de sua vida, vai? Você começa a sua vida com 15 anos de inutilidade, né? Mas eu não tô sozinho nesse ano, eu não tô sozinho no mundo, caralho. Eu não preciso, por exemplo, eu tenho aqui nessa sala aqui irmãos que não são de sangue, por exemplo. Pois é. A maioria das pessoas, o número de amigos íntimos na nossa sociedade tem diminuído a metade a cada 10 anos. Isso é uma doença, isso é uma epidemia de doença, isso leva a uma epidemia de doença mental. Quanto menos parentes e amigos uma pessoa tem, maior a probabilidade de ela ter problemas mentais. A gente tá caminhando pra uma sociedade que a maioria das pessoas não vai ter família, não vai ter amigos e vai ser doente mental. Como consequência disso. E isso é planejado por esse pessoal que acha que tem que reduzir a natalidade. E a principal ferramenta disso é o educacionismo. Dizer que a pessoa ter títulos acadêmicos vai aumentar a renda dela, vai melhorar ela moralmente. O gnosticismo, né? Mas existem vários outros fatores pra gente tá tendo mais doenças mentais. Mas esse é o principal. Esse é o principal. Existem outros fatores. E aí todos os fatores advêm do crescimento do Estado. O isolamento das pessoas vem deles terem menos amigos e menos parentes pelo aumento do Estado. Tudo bem, mas aí a gente pega esse cenário e coloca ainda por cima, por exemplo, redes sociais. Então uma pessoa consegue se isolar mesmo dentro de uma família numerosa. As redes sociais propiciam que você tenha contatos positivos ou negativos. A maioria é positivo ou negativo? Depende da maneira que essas redes sociais sejam feitas. Se as redes sociais estiverem em colunios com governos satânicos, vai ser negativo. Por que toda vez que tu me pergunta um bagulho assim ou não e quando eu te pergunto tu fala depende? Houve acordos de Dilma no Panamá com as redes sociais pra que houvesse um viés político violento ou não? Eu não tô afirmando, eu tô perguntando. Dilma se encontrou com o Zuckerberg, o cara da época do Twitter, de todo mundo e fechou o esquema. Inclusive de botar um monte de cara militante lá dentro não. Eu não tô afirmando, eu tô perguntando. Na hora que as redes sociais servem a ditaduras, servem a governos que querem destruir você. Você concordou que os governos querem que as pessoas sejam burras, que elas sejam dependentes, que elas sejam pobres. Essas redes sociais. Aí o pessoal outro dia tava dizendo, como é o nome do cara ícara ou sei lá o quê? Dizendo, não, a direita está perdendo o debate público mostrando que perfis de direita perderam seguidores. Bicho, a direita está perdendo o debate privado. O debate, o lobby de quem vai controlar as... Quem vai controlar o shadow ban e os banimentos, como é o nome que o cara do Twitter falou lá? O banimento sem dizer quem mandou nem porquê, não é isso? Não, isso aí é super esquisito, sem dúvida. Sim. Você acha que... Vem cá, as pessoas estão demandando mais ou menos as pessoas no Brasil. Você acha que tá aumentando ou diminuindo as igrejas? Puta que pariu, eu não faço a menor ideia, cara. Rapaz, tá explodindo, bicho. O número de pessoas buscando... Procure os ritos mais tradicionais, mais conservadores. Nunca houve tanta gente buscando rito maronita, como é o nome do rito maronita lá. O que é que faz esse levantamento? A missa antiga. Rapaz, entra em qualquer igreja dessa, você tá bombando, tá bombando. As pessoas querem rito tridentino, os caras querem missa em latim. Quanto mais você impor a eles coisas que eles reconhecem como satânicos, mais eles vão buscar a salvação no negócio mais conservador. É terceira lei de Newton. Qualquer ação produz uma reação de força contrária e direção oposta, não é isso? E tu acha que o Estado trabalha ativamente pra fuder com isso daí? Ó. Pra fuder com isso daí o quê? Pra fuder com as pessoas procurarem, não admitirem esse empurrão pro lado mais progressista. Daí eles vão se refugiar em igrejas, em... O Estado quer que as pessoas sejam dependentes, ricas ou inteligentes. Ou burras. Tudo bem, a gente já chegou a essa conclusão que era que todo mundo seja idiota. Fuder depende do que seja fuder com as pessoas, né? Isso não é orgia obrigatória, né? É isso. Tem que ver o conceito do que você tá dizendo, né? Não tem que ver o que é especificamente essa palavra. Por exemplo... Eles querem empobrecer, emburrecer e aumentar a dependência das pessoas. E isso inclui ataque a igrejas, por exemplo? A escola pública, a escola Prússia... A escola pública foi criada na Prússia pra que pessoas obedecessem a grito machando e fosse ao fogo inimigo, não é isso? Que as pessoas obedecessem a ordem pra morrer. É pra isso que a escola pública foi criada. E continua sendo isso. Só que cada vez eles estão aumentando a tecnologia pra conseguir isso de maneira mais eficiente. A gente não devia ter escola pública. Rapaz, o Estado controla a educação é mais imoral do que o Estado controla a religião. Mas o Estado controla a educação, inclusive, nas escolas privadas. É um absurdo. Isso é um absurdo. Quem acredita nisso está seguindo o que foi pioneiramente criado por pessoas que foram feitas e que foi criado pra fazer os filhos dos escravos morrerem. Exatamente. Quem acredita que a educação tem que ser controlada pelo Estado é aquele cara que tá seguindo um exemplo de bigode. Os bigodistas que faziam isso na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Que achavam que nada fora do Estado, não é isso? Que o Estado tem que controlar as empresas, que o Estado tem que ter campeões nacionais, que o Estado tem que controlar a educação, que tem que controlar o ambientalismo, garantir o meio ambiente, garantir a saúde das pessoas. Isso. Não há o bem que o Estado pode fazer limitado. O mal é ilimitado. Existe uma coisa chamada perda de bem-estar social, não é isso? Tem um liquid bucket e tem um dead weight loss. Não existe nada que o Estado faça gastando um real, que não destrua pelo menos cinco e às vezes destrói quinhentos. Nada que o Estado faz, ele cria riqueza, ele só destrói. E esse Estado social que a gente está vivendo é o ápice do Estado social. Todos os Estados sociais levaram a colapso satânico. Teve o exemplo da Revolução Mexicana. Você ouviu falar lá, depois da Revolução Mexicana, a primeira Constituição Social do México levou, foi a época que houve a Revolta dos Cristeiros. Você bota aí, filme dos cristeiros, você vai ver o que aconteceu. Foi uma mortandade absurda e tal, perseguições da Igreja Católica que duraram quase 70 anos. Terminaram quase na década de 90, beleza? A segunda Constituição Social da história foi a República de Weimar, que inclusive teve um cara chamado Stefan Zweig. Stefan Zweig foi o cara que disse que o Brasil era o país do futuro, já ouviu essa frase? Ele também acreditava que o Dilma do futuro era Esperanto. Você conhece alguém que fala Esperanto? Não. Então o cara era um abestalhado sobre o futuro, não é isso? Mas tem caras que são abestalhados quanto ao futuro, como Marx, que sempre tendo as previsões de futuro que ele fez eram erradas, mas 100% quase das previsões de presente que ele fizeram era verdadeira. E o Stefan Zweig viveu essa época e ele conta claramente como a maioria das famílias da Alemanha tiveram casos de prostituição para comer, para comer. Isso aconteceu, isso não deu certo na Alemanha, vai dar certo no Brasil. A Constituição Brasileira é a maior Constituição Social da história da humanidade. Qual foi o ano da nossa Constituição? 88. Qual foi o ano que caiu o Muro de Berlim? Foi quanto? 89. O Estado Social foi criado para combater o comunismo. A gente criou uma arma máxima na véspera do negócio, não existe mais, não é isso? Você não pode jurar lealdade à Constituição e à Bíblia ao mesmo tempo. Inclusive, a Constituição, ela mente em si mesma. Não existem vários conceitos que ela garante ali que vai ter. Pode existir pleno emprego e salário mínimo pleno que satisfaça todas as necessidades ao mesmo tempo? Não. Só uma mentira. Só você garante um ou outro, não é isso? Existe liberdade, igualdade e fraternidade ao mesmo tempo? Eu posso garantir que todo mundo vai ser igual e livre? Então, qual é a liberdade de ser desigual? Como é que o cara vai ser livre e fraterno? Eu não posso ser livre para não ser fraterno? Essas tríades de gratuito, geralmente, eles expressam mentiras absolutas. E se você só acreditar em mentiras, você vai seguir a quem? Você vai querer ouvir a quem? Você vai aceitar a promessa de quem? Quem ganhou na eleição, Jesus ou Barrabás? Barrabás. E até hoje, a galera continua escolhendo o ladrão assassino, não é isso? É que as escolhas estão ficando cada vez mais difíceis também, né? Por quê? A escolha sempre é essa. Todo dia quando você acorda, você vai escolher entre Jesus e Barrabás. Tudo que você escolhe é só isso. Seja feita a minha vontade ou a vossa vontade. O que importa é ser feliz ou ser bom. É isso que você tem que responder toda vez que você decide uma coisa na sua vida. É isso. O livre-arbítrio não é para fazer coisas infinitas. É obedecer ou desobedecer. Tudo que a gente faz são essas duas opções, não é isso? Ser bom ou ser feliz, Renatão? Hoje você acordou e te escolheu o quê? Servir a Deus. Isso. Isso é ser bom ou ser feliz? Ser bom. Ser bom. Você acha que eu estou feliz em estar longe de minha casa uma semana sem ver minha família aqui? Eu espero que não. Eu estou com desconforto físico aqui de ficar falando 3, 4 horas por dia e tal. Isso não me traz alegria. Isso não traz alegria nenhuma. Agora é meu dever. As outras pessoas que poderiam estar fazendo isso aqui, elas são muito mais valiosas do que eu e muitas outras coisas. O que sai... Desculpe, me interromper. O que sai da minha boca não veio da minha cabeça. Veio da cabeça de caras como eu mencionei aqui, Thiago Salen, Vilela, o Miguel, o Nacélio, o Dove, que são muito mais valiosos do que eu e que nunca vão meter a cara num programa desse aqui. Mas eu suponho que você pegou tudo que eles falaram, ruminou, pensou, digeriu e chegou a uma conclusão. Tem coisas que eu digo que vieram da boca do professor Olavo, tem coisas que outros caras que Olavo leiam, não é isso? O Eric Vogelin e tal, não é isso? Por esse lado, o cara, se você for conversar com um comunistaço aí, o cara pró-China pra caralho, por exemplo, ele vai citar pra vocês autores muito fodas também. Pois é. E aí? É, a verdade não vem de autores fodas. A verdade vem da lógica ou de prova material primária, como eu já falei aqui. Essas são as únicas fontes da verdade. Autores fodas, o primeiro livro, inclusive, que eu li, a primeira vez que eu li alguma coisa de Olavo, foi um prefácio de um livro de Schopenhauer, Como Vencer Um Debate Sem Ter Razão. A primeira falácia é a falácia da autoridade. É você dizer, ah, não sei quem disse. Total, total. Essa é uma das coisas que eu mais acho... O cara pode ser pico e tá dizendo uma mentira, não é isso ou não? Total, mas você tá citando um monte de cara aí também. Não, eu tô dizendo que eu não tenho méritos, eu tô renunciando aos méritos de muitas coisas que eu digo que elas não vieram na minha cabeça, não é isso? Eu não criei um monte de coisa que eu tô dizendo aqui, não é isso ou não? Uhum, uhum.